Olá turminha, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Linux File Server. Nesta aula nós vamos criar aqui os usuários e a estrutura de pastas no servidor Linux. Este curso é baseado em um projeto real de um colégio de pequeno porte que precisa implementar um servidor de arquivos no laboratório de informática. Conforme vimos na aula 1, será criada aqui uma pasta pública para troca de arquivos entre alunos e professores e também uma pasta atividades, onde os professores irão disponibilizar as atividades para os alunos. Nesta pasta atividades, os professores têm acesso completo de leitura e escrita e os alunos acesso somente leitura. Também aqui nós iremos criar uma pasta pessoal para cada professor no servidor de arquivos. Por padrão, o Linux gerencia os usuários no diretório home. Vamos lá então! Vou logar aqui com o usuário root. Vou digitar aqui o comando clear para limpar a tela e agora vou digitar aqui o comando cd espaço barra home e vou pressionar o enter. Comando pwd, o comando pwd exibe o diretório que você se encontra. Estou aqui no diretório home. Comando ls, temos aqui uma pastinha do usuário monitor. Quando a gente instalou aqui esse servidor, a gente criou este usuário e por padrão, quando você cria um usuário na instalação do servidor Linux, ele também cria aqui sua pastinha pessoal no diretório home. Aqui neste diretório, eu vou digitar o comando mkdir espaço pública. O comando mkdir, ele cria uma pasta. Eu vou aqui pressionar o enter, comando ls, enter. Criei aqui então a pasta pública. Nós vamos usar esta pasta para troca de arquivos entre professores e alunos. Bom, no Linux, o usuário que cria um arquivo ou um diretório passa a ser dono deste arquivo. Eu vou digitar aqui o comando ls espaço menos l e vou pressionar o enter. A gente tem aqui deste lado as permissões. No caso aqui da pasta pública, a primeira letrinha aqui representa que pública é um diretório. R, W e X representam aqui o dono desta pasta. No caso aqui, eu criei esta pasta com o usuário root. Então, o root é o dono desta pasta. R de read significa leitura. W de write significa escrita. E X de exec significa que eu posso executar aplicações aqui neste diretório. Então, no caso aqui, o root pode ler, escrever e executar arquivos dentro desta pasta. O segundo grupo aqui, representado pelas letrinhas R, tracinho e X, representa o grupo ao qual o dono pertence. Neste caso aqui, só pode ler e executar os arquivos. E este último conjunto aqui de letrinhas representa os outros usuários. No caso aqui, os outros usuários só podem ler e executar arquivos dentro deste diretório. Dentro lá do samba, eu vou dar permissão de leitura escrita a todos os usuários. Porém, aqui no Linux, outros usuários só podem ler e escrever. Então, eu preciso aqui, antes no Linux, mudar estas permissões para que todos os outros usuários consigam ler e escrever nesta pasta. As permissões do Linux, elas têm prioridade em relação às permissões do samba. Então, se aqui no Linux eu falar que não pode e o samba falar que pode, o Linux ganha. Então, ninguém vai conseguir escrever nada nesta pasta. Eu aqui, então, vou digitar o comando chmod, espaço menos R maiúsculo. O menos R aqui significa de forma recursiva. 777 pública. 777 ativa todas as permissões aqui na pasta pública. Eu vou aqui pressionar o Enter. E mais uma vez aqui, eu vou digitar o comando ls, espaço menos L. Enter. A gente percebe aqui na pasta pública, todos os outros usuários agora podem ler, escrever e executar arquivos dentro desta pasta. Ok, mais uma vez aqui, eu vou limpar a tela, clear, comando ls, Enter. E agora, eu vou criar a outra pasta, esta pasta aqui de atividades. Vamos lá. mkdir, espaço, atividades, Enter. Comando aqui, ls, criei a pasta aqui, atividades, ls, espaço, menos L, para a gente listar as permissões. Eu também preciso, aqui na pasta atividades, ativar todas as permissões. Mais uma vez aqui, então, vou digitar o comando chmod, espaço menos R maiúsculo, 777, espaço, atividades, que é o nome da pasta. Enter. Mais uma vez aqui, o comando ls, espaço, menos L. Configurei aqui todas as permissões para a pasta atividades. Ok, eu vou agora limpar a tela, clear, Enter, mais um ls aqui, Enter. Dentro aqui do diretório home, eu criei, então, a pasta atividades e a pasta pública. E o que eu vou fazer aqui agora, é criar aqui estes usuários, Robson, Leandro e Sirlene. Esses usuários aqui, eles vão ter uma pasta pessoal no servidor. Vamos lá. Para criar aqui um usuário e sua pasta pessoal, aqui dentro do diretório home, no Linux, a gente vai aqui digitar o comando user-add, espaço, menos M, espaço, Leandro, Enter. Comando ls, Enter. Percebam aqui que ele criou uma pastinha também chamada Leandro. Neste caso aqui, eu não configuro as permissões. Cada usuário só vai poder ter acesso à sua própria pasta. Nas próximas aulas, nós vamos configurar o Samba e isso vai ficar mais claro. Duas observações aqui. O argumento "-m", ele cria aqui o usuário Linux sem usar o template padrão da distribuição Debian. E neste caso aqui, eu também não defini uma senha a este usuário. Isso não vai ser necessário, pois este usuário aqui não vai logar no servidor Linux. Ele será aqui usado apenas como um usuário da rede Windows. Vamos criar aqui os demais usuários. User-add, menos M, Robson, Enter. User-add, menos M, Sirlene, Enter. Comando aqui ls, Enter. Criei aqui então a pasta pública, a pasta atividades. E criei aqui também os três usuários com suas respectivas pastas pessoais. Por enquanto é só.